Começo também eu por saudar os peticionários aqui presentes da Federação Humanitas. O PCP acompanha-vos na vossa preocupação em, e cito da vossa declaração, em promover o empoderamento e a autodeterminação da pessoa com deficiência intelectual. A deficiência intelectual é um termo muito abrangente, que abarca desde logo pessoas com necessidades muito diferentes e evidentemente para as quais as respostas aos seus problemas têm também que ser muito diferentes. Contudo, queria sublinhar que muita da perceção social e das políticas públicas relativas a estas pessoas tende a focar-se muito mais nas suas incapacidades e muito menos nas suas capacidades, sendo portanto difícil que elas arranjem emprego, por exemplo, acabando ocupadas com atividades socialmente úteis que desenvolvem, mas pelas quais muitas vezes nem salário oferem, como se uma ocupação de tempos livres afinal se tratasse. Um grande número de pessoas com deficiência intelectual está submetido de resto a um regime de tutela total ou parcial e vê-se por isso privado de direitos como o de eleger e ser eleito, o de matrimónio, o de formar família e o de gerir bens e propriedades. Num quadro a que a vida independente está longe de ser assegurada à generalidade das pessoas com deficiência, também o direito à sexualidade se vê, assim, muito condicionado. A legislação e o preconceito colocam restrições inaceitáveis à liberdade reprodutiva das pessoas com deficiência e ao seu direito a constituir família. Uma manifestação central desse preconceito é a consideração mais ou menos jornalizada de que as pessoas com deficiência são assexuadas, mas temos de ter todos consciência que a realidade é muito diferente. A sexualidade é exatamente como acontece para qualquer pessoa, uma dimensão importante na vida das pessoas com deficiência porque a nível familiar e da própria sociedade deve haver informação das realidades desta problemática nas áreas da saúde, da reabilitação e da integração social. É ao mesmo tempo necessário apoiar as famílias das pessoas com deficiência, com técnicos de reabilitação e profissionais de saúde, sobre a questão da sexualidade e da afetividade, com informação sobre os diversos aspectos, de forma a promover a sua autoestima. Uma sociedade verdadeiramente inclusiva começa com uma escola sem segregação das pessoas com deficiência. Para que isso aconteça é necessário investir na contratação de professores de educação especial para as escolas e no aumento de horas disponíveis para crianças com necessidades educativas específicas. É vital para a inclusão das pessoas com deficiência a oferta de formação profissional que deve ter mais áreas e uma maior diversidade de cursos disponíveis. Os jovens com deficiência têm o direito, como todos os outros jovens, de escolher a área profissional em que pretendem formar-se. Os problemas de inclusão das crianças com deficiência começam logo no acesso às creches infantárias, onde a maior parte destes estabelecimentos não têm condições para os receber. E, contudo, está em geral provado que é nos primeiros anos de vida que se estabelecem, ou não, padrões adequados para a integração. A educação como elemento fundamental no processo de inclusão das pessoas com deficiência tem sido, de modo geral entendemos nós, negligenciada, não obstante muitos dos discursos dos governantes e políticos apontarem para metodologias inclusivas. As pessoas com deficiência intelectual necessitam que mais documentos sejam produzidos na chamada leitura fácil, para que consigam entender a vida e os atos do cotidiano o mais autonomamente possível. Por último, há que mudar a abordagem da institucionalização destas pessoas. A questão é mais frequentemente colocada no processo do seu envelhecimento para aquelas que têm quadros de maior dependência. Sobrevivente, como é natural aos seus pais, elas ficam sem o apoio que tiveram toda a vida, acabando frequentemente institucionalizadas. Os lares de idosos não estão, contudo, preparados para as pessoas com deficiência e os lares residenciais juntam pessoas com deficiência de várias faixas etárias, tornando-lhe difícil gerir, por exemplo, programações e atividades. Sabendo nós que há casos em que não há outra solução, a institucionalização não pode ser a primeira opção. A prioridade tem absolutamente que ser a da plena integração na sociedade, da sua valorização, permitindo destas pessoas que elas contribuam, segundo as suas capacidades, para a vida na comunidade. Muito obrigado. Obrigado.